Crescer num colégio que tenha formação completa faz toda a diferença. Eu amo liberdade. Transformar conhecimento em atitudes é ter liberdade. Eu amo liberdade. Superar desafios através de aprendizado especializado é essencial. Eu amo liberdade. Ficar no coração de quem passa por aqui exige dedicação. Eu amo liberdade. Colégio Liberdade. Apaixone-se você também. A Semana Santa já se aproxima e hoje a gente tem um momento gastronômico aqui no Slim. E claro que eu tenho uma grande honra de receber mais uma vez aqui no nosso programa ela. Sayonara. Seja bem-vinda. A Sayonara, para quem não sabe, é filha do nosso, a gente pode dizer, tradicional. Elias do Camarão. Essa grande grife da gastronomia aqui de Teresina que tem história, que faz história. E é referência quando a gente fala de frutos do mar, peixes, enfim. E hoje, quer dizer, já são 36 anos de história do Elias. E 25 anos que a Sayonara já faz parte do restaurante de trabalho. Mas há 5 anos ela passou a respirar. É uma história de muito amor, né? É uma história de muito amor. É uma história que começou despretenciosamente. A gente nunca imaginaria que iria tomar a proporção de quantidade de anos em Teresina. Porque nós não somos daqui, nós somos de Parnaíba. E quando menos esperamos, a gente já vai completar 36 anos esse ano. Desde 1980. É uma história. Olha, eu estou conversando aqui com a Sayonara, mas você que está aí acompanhando, atenção. Pega um papel, uma caneta. Daqui a pouco a gente vai ensinar a preparar um prato bem tradicional, feito com bacalhau do porto, que leva o nome do seu Elias. Isso, bacalhau à moda do Elias. A receita é dele, mas não tem segredo. Bacana, a gente vai ensinar daqui a pouco. Sayonara, eu que conheço você, sei que você é uma apaixonada por cultura, pela arte, pela música. E você procura incorporar isso no teu dia a dia, aqui nesse espaço que é familiar, mas onde a cultura é bem efervescente. É, essa história da cultura, porque a gente sempre percebeu que nós estamos na rua Torquato Neto. E isso mexia muito com a gente, saber que tinha um poeta tão conhecido e que estava fazendo parte da nossa história. Coincidências ou não, né? É, coincidências ou não, ele sempre caminhando com a gente. E o meu pai sempre gostou de música e eu cresci. Eu lembro que com 10, 11 anos eu cresci no meio dessas cadeiras aqui no restaurante e eu sempre via o meu pai trazendo música pra cá. Sempre ele oferecia um espaço pra alguém tocar um violão. Ele sempre gostou e isso eu acho que é de família, porque eu também gosto muito. E eu dei continuidade a isso, porque a gente tem vários registros de pessoas que estiveram aqui na década de 80 e que ainda permanecem na música, na cultura piauiense e que hoje ainda permanecem aqui no restaurante. Ele faz show aqui no Camarão do Elias. Aqui acredito que existe muita história, inclusive grandes personalidades, seja do teatro, da música, da política, enfim, já passaram por aqui. Tão, tal, que existe um mural onde é registrado, feito o registro dessas personalidades que marcam presença. Mas eu sei que sempre tem aquelas histórias que são mais pitorescas, de personalidades que vêm, que conversam, que conhecem um pouco dessa história que é genuinamente piauiense. E quais personalidades mais te marcaram que já passaram por aqui, Saúl? Então, a gente fala sempre da Tânia Alves, que ela sempre vem aqui e todas as vezes que ela vem a gente registra os momentos de anos que ela sempre vem. Já sai do aeroporto pra cá. Já sai do aeroporto e sempre pergunta, ela até diz assim, os camarões do seu Elias ainda existem, eu quero ir lá. Então, assim, pra você ver que marca, né, que as pessoas elas vão e tem aquela vontade de estar aqui quando retornam. E isso é muito bacana. Recentemente eu lembro também que a grande atriz Silvia Pfeiffer esteve aqui e saiu encantada também. E saiu muito encantada. Logo, o papai, ele gosta muito de estar mostrando as coisas da terra, né? Ele sempre tem um caju, uma manga e a cajuína. E ele tem esse cuidado de estar mostrando pro turista o que a gente tem de melhor na nossa cidade, no nosso estado. Como não se apaixonar pra trabalhar com a gastronomia, pra trabalhar com frutos do mar? E é por isso que hoje aqui no Slim a gente vai ensinar pra você a preparar uma receita deliciosa. Que leva, na verdade, bacalhau, um bacalhau do porto e que leva o nome do seu Elias. É um bacalhau à moda do Elias. Isso, bacalhau à moda do Elias. Os ingredientes vão ser passados, né? E é delicioso. E para a Semana Santa... É o ideal. Vamos lá, papel, caneta na mão, dá só uma olhada aí nos ingredientes e o modo de se preparar essa deliciosa receita. Para preparar a receita você vai precisar de 500 gramas de bacalhau do porto, dois tomates cortados em rodelas, um pimentão, duas cebolas médias, três folhas de louro, uma pimenta de cheiro picada, duas batatas inglesas, uma xícara de azeite de oliva, duas colheres de alho amassado e azeitonas pretas portuguesas a gosto. Coloque as duas postas de bacalhau e as batatas para ferventar. Em seguida, retire da água e coloque para descansar um pouco. Numa outra panela, coloque as verduras e folhas para refogar, no alho e no azeite de oliva. Em seguida, coloque o bacalhau e cubra por oito minutos. Após esse tempo, vire a peça de bacalhau e refogue por mais cinco minutos. A receita está pronta. Agora é só usar a criatividade para apresentar o prato e servir. Você viu aí como é fácil preparar essa receita, que é um bacalhau do Porto, que leva o nome bacalhau à moda do Elias, que é um prato bem típico. E faz parte da nossa história, a história do Piauí, a história da gastronomia piauiense. E essa preparação aqui, ela é feita por uma pessoa muito especial, que também tem história aqui. A Dona Maria, a Dona Maria, ela está com a gente desde 1980. São 36 anos fazendo história. Ela só não está aqui com a gente porque está com muito pedido. Mas a gente vai aproveitar agora, o Humberto vai servir a gente aqui, por gentileza. E que eu acredito que seja o momento auge para quem vem conferir todas essas iguarias, que sai daqui encantado, né? Saiu. Pode ficar à vontade. Eles saem encantados com a história, com o cheiro e com o sabor. A gente vai para a melhor parte. Você aproveita para fazer essa receita na sua casa. Não só para a Semana Santa, mas você pode aproveitar também. Hoje é sábado, amanhã, domingo, reúne a família. Faz em casa, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E a gente vai agora para o melhor momento gastronômico e provar essa deliciosa receita feita com muito carinho para você aqui no Slim. No próximo bloco, você vai acompanhar os 89 anos do Clube dos Diários e uma homenagem especial ao artista plástico Nonato Oliveira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho